Sejam bem-vindos ao Nerdologia do História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast, youtuber e professor. E não é mera coincidência se você já viu algum filme ou jogo com algo parecido com esse Nerdologia sobre reféns em Entebbe. Entebbe é uma palavra no idioma Luganda, que significa sede, termo que combina com a função que a cidade com esse nome Luganda teve. Entre 1893 e 1962 foi a capital do protetorado de Uganda, parte do Império Britânico. Após a independência, a capital foi transferida para Kampala, que até hoje é o centro do governo e a maior cidade do país. O principal aeroporto do país, entretanto, ainda é o de Entebbe, que fica a menos de 40 km de distância da capital. Foi desse aeroporto que Elizabeth II partiu para Londres, em 1952, após a morte do seu pai para ser coroada rainha. E também foi nesse aeroporto que uma das mais ousadas operações de resgate já ocorreu. No dia 27 de junho de 1976, um voo da Air France com 246 passageiros e 12 tripulantes decolou de Tel Aviv, em Israel, com destino a Paris. O avião fez uma escala em Atenas, capital da Grécia, onde mais 58 passageiros embarcaram. Quatro deles sequestraram o avião logo após a decolagem, e ordenaram que o piloto desviasse a rota para Benghazi, na Líbia, então governada por Muammar Gaddafi. O avião foi reabastecido. Uma refém, que alegava entrar em trabalho de parto, foi libertada, e de lá ele seguiu para Uganda, onde pousou no dia 28 de junho. Os sequestradores eram dois dissidentes anteriormente da Frente Popular para a Libertação da Palestina, e dois alemães do grupo Células Revolucionárias, um grupo armado de extrema esquerda que operava na Alemanha Ocidental. As exigências eram 5 milhões de dólares pelo avião, o que dá cerca de 22 milhões de dólares em valores atuais, e a libertação de 53 prisioneiros palestinos e pró-Palestina, 40 deles presos em Israel e 13 presos na Alemanha. Pousando em Uganda, os terroristas foram recebidos pessoalmente pelo líder de Uganda, Idi Amin, que apoiava a operação. Os reféns foram transferidos para o terminal de passageiros e recebiam visitas frequentes do ditador, que prometia que buscaria soluções negociadas para o sequestro. Os reféns israelenses, além de judeus de outros países, foram separados do restante e mantidos em uma sala separada, junto com a tripulação, que optou por ficar. O restante dos reféns foram libertados progressivamente. E por qual motivo os sequestradores enviaram o avião para Uganda? O país africano possuía relações muito próximas com Israel, com uma das maiores comunidades de judeus africanos. Amin chegou ao poder em 1971, no contexto da Guerra Fria, com apoio dos britânicos e israelenses, que temiam que o governo anterior adotasse políticas socialistas e se tornasse um aliado da União Soviética. No ano seguinte, em 1972, Idi Amin mudou drasticamente suas alianças políticas. Rompeu as relações com os britânicos, expulsou os indianos que viviam no país e expulsou os consultores militares israelenses do país. Segundo ele, buscaria relações com outros países africanos, e passou a contar com a Líbia como principal aliado e fornecedor de armas, e o regime líbio era ferrenho inimigo de Israel. Nos anos seguintes, Uganda também se aproximou da antiga Alemanha Oriental. Embora negasse, Amin fazia parte do planejamento do sequestro, visto como uma maneira de enfraquecer o seu antigo aliado. Somado à distância de Uganda, o país era um lugar ideal para o destino do avião sequestrado. O território de Uganda, no início da presença britânica, era conjunto ao do Quênia, e após a Primeira Guerra Mundial, a Tanzânia, antes uma posse alemã. Com as independências, na década de 1960, esses três países terão disputas fronteiriças devido à herança colonial, com cada um alegando que suas fronteiras históricas seriam mais amplas. Quando Idi Amin chega ao poder, ele inicia uma corrida armamentista, além de alegar que o território de Uganda deveria ser maior. O vizinho Quênia não ia ficar muito tranquilo com isso, especialmente após apreender um carregamento de armas dentro do seu território. Quando o avião sequestrado chega em Entebbe, alguns políticos e empresários quenianos vão defender que o seu país colabore com Israel. Um deles foi o ministro da agricultura, Bruce Mackenzie, de origem sul-africana. Mackenzie voou com seu avião privado até Entebbe, supostamente para fazer uma visita, mas levava agentes israelenses que fotografaram todo o aeroporto. No dia 3 de julho, após uma semana de sequestro e de negociações fracassadas, começa a operação militar de resgate, elaborada pelas tropas israelenses usando uma réplica em miniatura do aeroporto fotografado. Quatro aviões Hércules e dois Boeing 707 decolaram do sul da península do Sinai, território que hoje é do Egito, e foi ocupado por Israel entre 1967 e 1982. Os aviões militares voavam baixo, para evitar que países árabes detectassem o voo e avisassem a Uganda. Um dos 707, com equipamento de radar e de atendimento médico, pousou no aeroporto de Nairobi, capital do Quênia. O outro ficou de sobrevoo e os quatro Hércules partiram direto para Entebbe, já com suas enormes portas de carga traseiras abertas. Cerca de 100 soldados de elite compõem a força-tarefa. O grupo principal é formado por 29 comandos da unidade Sayeret Matkal, que tentou um disfarce. O Hércules dos comandos pousou direto na pista do aeroporto, levando uma Mercedes preta de luxo idêntica do ditador Idi Amin, além de jipes de segurança, para simular um comboio presidencial. O plano falhou, pois Idi Amin recentemente trocara a cor do carro, para o branco. Um dos sentinelas notou a diferença e ordenou que o comboio parasse. Após uma troca de tiros, temendo que os sequestradores fossem avisados e matassem os reféns, os comandos decidiram atacar o terminal pela porta da frente. Todos os sequestradores morreram, além de dezenas de soldados de Uganda. Um refém morreu em uma explosão e dois foram mortos por engano pelos comandos. Segundo reféns testemunhas, o sequestrador alemão Wilfried Boz, foi o único que trocou tiros com os comandos, ordenou os reféns a se esconderem e se recusou a executá-los. Para impedir que caças da Força Aérea de Uganda interceptassem a fuga, os outros soldados israelenses destruíram 11 jatos com explosivos. Apenas um comando foi morto, o comandante Jonathan Netanyahu. Ele foi reconhecido como herói em Israel e a missão de resgate foi batizada postumamente com seu nome. Ele era irmão do atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. O novo filme sobre operação, dirigido pelo brasileiro José Padilha, já gera polêmica por isso em Israel, por representar a morte de Netanyahu com uma baixa normal de uma troca de tiros, sem um componente heróico. Os aviões partiram para o Quênia e, de lá, os reféns foram recebidos com festa em Israel, assim como os tripulantes franceses, condecorados por não terem abandonado os reféns. O resgate gerou muita repercussão na comunidade internacional, já que o crescente terrorismo internacional gerava novos problemas, como a questão da violação de soberania de um país e resgates internacionais. Idi Amin, em represália, ordenou a execução de centenas de quenianos que residiam em Uganda, além de uma refendosa israelense que estava em um hospital durante o resgate. Bruce McKenzie também foi morto, em um atentado a bomba. Já o que aconteceu com Idi Amin, o último rei da Escócia, veremos outro dia. Nos comentários do último Nerdologia sobre a restauração Meiji, perguntaram se podemos dizer que o Japão foi uma colônia dos Estados Unidos. Não, não podemos dizer isso, já que uma colônia é uma posse direta de outro país. O imperialismo do século XIX envolvia, além de situações de domínio direto, situações de domínio indireto, como o estabelecimento de um protetorado, como o Egito britânico. A exploração econômica exclusiva para uma potência, como a Índia da Companhia das Índias Orientais Britânica, que já vimos aqui. E a imposição de interesses a outros governos, como ocorreu no Japão e na China. Perguntaram se a expansão imperialista japonesa tem relação com as disputas fronteiriças com a Rússia. Sim, Rússia e Japão disputavam a Ilha Sakalina e as Ilhas Kurilas durante o século XIX. Em 1905, o Japão vence a Rússia em guerra e ocupa todas as ilhas. Em 1945, na Segunda Guerra Mundial, a União Soviética toma posse das ilhas e parte dessa divergência fronteiriça dura até hoje, com o Japão reivindicando as Ilhas Kurilas mais ao sul como parte do seu território. Lembraram também da presença portuguesa no Japão, um tema que veremos por aqui em outro momento. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem nosso canal para conhecer mais sobre operações aéreas e até a próxima.